Um relato verídico que aconteceu comigo dentro do terreiro, aonde o guia-chefe, em uma gira, começou a trabalhar a mediunidade de cada visitante. Eu chamo todo mundo de jovem, então uma jovem se apresentou dizendo que em outra casa ela era Ked, e dentro de alguns minutos ela incorporou, e começou depois a chorar dizendo o que ia ser da vida dela. Então, todo mundo tem sua missão espiritual. Segue se quiser, tem o livre-arbítrio, mas na minha opinião, quem tem uma missão espiritual de incorporação, existem consequências. Claro, nem todo mundo é igual, mas existem consequências quando não cuida a mediunidade, existe sim. Axé.